Música Mete o sino da menina. Não pode ser isto. Já nasceu o deus menino. Mas qual é a música? Bate o sino. Bate o sino. Mas a música é bate o sino. É bate o sino. É bate o sino. Pinheirinho, pinheirinho, não sei o que, não sei o que. O rei do pinheiro. Que o cheiro? Não se pode fazer a mim. I don't wanna go for Christmas, né? All I want for Christmas is you. Não posso dizer que já devinhei aqui a driving home for Christmas para não. Brilha, brilha lá no céu. Na 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 na. Parece que estás a comer papas de aveia. We are the world, we are the children. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. Santa Claus is coming to town. Porque eu sou muito boa a fazer o coiso. A todos um bom Natal. É Natal, é Natal, é Natal. Feliz não. Parabéns a você. Não, não. Nesta data querida. Muitas felicidades. Noite feliz, não. Muitos anos de vida. Ok, está bom. É a música do E. Vai, outra vez. P, pi, 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 pi. Meu, meu, meu. Pi, 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 pi. Parabéns a você. Pronto. Está a funcionar. Mas era. Era, era, era. Pronto. Era fazer o teste à lote. E eles mandaram-o seguir.